Aí, papai, três itens de novo aí, relaxa, que os três tá nível 30, viu? Tá nível 1 não, é mentira do jogo, viu, papai? Valeu, valeu, leva pra tu, vai, vai! E aí, família, mano, beleza? Valeu, aqui trazendo mais um videozinho pra vocês, como vocês podem estar vendo mais um vídeo Pokémon Unite, faltando, faz um bom tempo sem gravar, meus bons, esse bicho que lançou hoje, Greedent, esse skilling aqui que lançou junto com a atualização de Halloween, cara, mano, meta, mano, se não for o melhor Pokémon do jogo atualmente, eu não sei. Eu posso estar falando muita merdinha? Talvez, mas, cara, esse bicho tá muito quebrado, mano, muito quebrado, cara, tá muito, mano, na minha mão, na minha mão, eu no computador, é um pouco complicado jogar com ele, não caso com as duas habilidades que eu upo, não é tão difícil assim, mas no computador é um pouco complicado jogar com ele, cara, eu tava em live, eu tava jogando com a galera, então, se você quer acompanhar minhas lives, cara, sexta-feira tem lives aqui no canal, se inscreve aí, mano, pô, na moral, cara, se inscreve no canal, porque o que vocês vão ver aqui hoje, vamos tentar no máximo, né, cara, vamos tentar no máximo, é, vamos ver aqui, porque, mano, esse, mano, na moral, vocês vão ver, vocês vão ver, um Pokémon que veio o Tanker e que pra mim já tá sendo, mano, ele vai ser nefado, ele vai ser nefado, não tem como, creio eu que ele vai ser nefado em duas habilidades, eu creio que o dano da habilidade, no caso, é, dado o arroto dele aí vai ser nefado, ó, começa com o Scoobat, né, aquele aqui bonitinho, o Scoobat, tem muita gente que não curtiu, né, dele ter vindo no Halloween, realmente é meio sem sentido vir um Scoobat, né, cara, né, eu vi um, Grinded, de Halloween, ter tanto outros Pokémons, mas eu curti porque eu gosto do Pokémon, né, eu curto ele no filme, também na série, né, da nova série aí, no, 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 do Go aí, né, eu curto bastante ele, tá ligado, eu gosto bastante dele mesmo, tá aqui a primeira habilidade dele, como vocês podem tá vendo, ele vai ganhando, é a passiva dele no caso, a cada três basic ataques, ele vai soltando, uma Barry no chão, essa Barry, família, ela recupera vida, o aliado pode pegar, ele recupera vida também, você recupera vida, se você encher as Barry toda, é, tipo, você tá de cinco aqui, você usar alguma habilidade e ela reseta o cooldown, cara, aí, ó, ó, você já pode usar de novo, tá vendo? É bem dizer isso, aí você vai colocando as Barry, vai fugindo e tal, os defenses secure, dá um shield e joga uma Barry pra cima, cada três basic ataques você ganha Barry, de vez em quando você, eles soltam uma Barry sozinho, tá ligado, se você recebe basic, algum ataque, ó, ó, ele soltou uma Barry no chão, não sei se vocês viram, mas ele é basicamente isso, mano, tem três caras aqui, cara, eu posso ficar só de boa aqui, ó, os caras sabem jogar, os caras sabem jogar, pelo que eu tô vendo aqui, ó, os caras sabem jogar, ó, os caras sabem jogar, mano, ela acha que eu sei mais, nossa, eu peguei na hora, viu, mano, aí é caô, todo mundo aqui que é isso, mano, matei, matei, matei ou foi eu não, acho, nossa, nem upei, nossa, muita gente aqui, cara, muita gente aqui, boa, matamos outro, é isso, velho, é isso, família, a habilidade essa daqui joga um monte de, de Barry no chão e essa COVID você ganha a velocidade de movimento e vai soltando, cara, eu vou com ela porque ela é meta, olha isso aqui, ó, ó, e você fica imune a controle, cara, imune e ainda joga a galera pra cima, mano, isso é muito quebrado, cara, é muito quebrado, muito quebrado mesmo, mano, aí, ó, ó, os caras aqui, por exemplo, você fez sexta, ele é, ela é como se fosse um crush, tá ligado, quando você é smash lá, mas você quer fazer sexta, ó, mas os bichos, ó, peraí que isso aqui é bug mesmo do, coisa, ó, os bichos não deixam, tá aí meus itenzinhos, eu acho que eu mostrei pra vocês, eu não tô dizendo score shield porque, né, creio que não, não quero, né, mas pode ser, pode usar o score shield ao invés dessa habilidade que eu upei aí, aqui, pô, família, aí cês, aí cês me lascam, hein, segura aí, boy, segura aí, boy, segura aí, enquanto eu pego nível 6, segura, mano, aqui já foi um, e foi, e foi outro, nossa, mano, eu não morro prato não, cara, na moral, nossa, morri, mano, pô, velho, caraca, mano, caraca, velho, meu time, ah, mano, meu terror flame caiu, velho, agora vai ser eu por eu, tá ligado, porque o meu bubassauro é meio memes, ele foi nefado, né, o giga drain dele, não sei o que é que ele upou, mas, mano, é aqui, eu tenho que pegar nível 7 pra liberar a habilidade que realmente dá dano, se eu tivesse com aquela habilidade ali, eu tinha matado o cinderace, mano, que é, eu me esqueci até o nome da habilidade, mano, sei que é um arroto que ele dá, ei lá, pronto, tá aqui, ó, belk, eu não sei se é arroto ela, significa, mano, mano, quebrado, quebrado demais, quebrado demais, quebrado demais, olha o dano disso, mano, ah, mas o cinderace tá afidado, moleque, na moral, mano, o cinderace tá morando aqui, ó, o meu, ah, acabou, família, acabou, mano, eu quero testar o pokémon, deixa eu testar o pokémon, mano, ah, não vai ter como, mano, não tem como não, o cara já tá nível 9 aí, ó, tá jogando duo, tá duzinho, mano, tá duzinho, ah, família, é isso, mano, ah, que tristeza, mas relaxa, ó, relaxa que vai dar pra testar o dano desse pokémon ainda, o cara tá de miste, tem mais aqui dano, dano absurdo também, quita, 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 ó, toma, 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 tá morto, ah, mancho, quase morto, tá morto, vem, vem pra cima, eu vou virar o ball, vou pra cima dele, eu vou pra cima dele, eu pego ele, eu pego ele, família, eu pego ele, ó, ele não vai fugir de mim, eu ganhei uma velocidade de movimento absurda, ele não foge de mim, não, ó, toma, tá maluco, mano, que quebrado, deixa eu ver se eles tão fazendo coisa, eu vou voltar ali, vocês vão ver a ultimate dele, ele ganha coisa infinita, é, bichinho aqui infinito, e fica direto usando habilidade, mano, olha isso, olha esse bicho só lá no rotão, família de ulti, família, família, na moral, 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 não tem nem condição, cara, não sei nem o que falar, tá ligado, mano, olha isso, ah, mano, é basicamente isso, cara, junta cinco e taca Belkin na boca dos caras, mano, os caras não vão entender nada, moleque, tchau, papai, tem rotão aí, vai, mete o pé, vem atrás de mim, vai correr, vê se tu me pega aí, vê se tu me pega, vê se tu me pega, ainda eu volto pra te bater aqui, vem, mano, vem, toma, olha isso, mano, vem comigo, mano, vem comigo, vem comigo, vem comigo, que é só a qualidade, usa o Belkin aqui de novo, ó, mete o pé enquanto ele tá vindo, juntou os cinco, volta pra ele, ó, vem aqui, mano, pô, maluco, cara, vou brincar direito, mano, meu Deus, é um Charmander nível 4, eu pensei que era um, só vou te solar, mano, solado, maluco, solado, mano, eu tô jogando só pra testar o boneco, porque meu time aqui, pô, na moral, é nítido, né, cara, é nítido o que tá acontecendo, olha o dano disso, isso, cara, olha o dano disso, e olha que eu nem tô, eu tô só com um Focus Band de dano, né, velho, pô, na moral, mano, chato, chato, chato demais, mano, será que eu consigo matar aqueles três cabos ali, mano, acho que por causa do movimento deles, a movimentação deles, eu não consigo, toma, calma, calma, ok, toma, nossa, muito dano, cara, ó, comi ali, ó, comi ali, ó, toma, 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 tá maluco, boy, tá maluco, boy, tá maluco, boy, nossa, ele aqui não foge não, ele aqui não foge não, mano, ele aqui não foge nem a pau, moleque, vem batalhar comigo também, mano, tá todo mundo caindo, velho, pô, todo mundo caindo, na moral, só tem eu jogando, só tem eu jogando, Ah, bê, é isso, mano, tem a habilidade também, toma, é isso, Pikachu, é isso, é isso, mata esse bicho aqui, vai que nós mata ele, vai que nós mata ele, ixi, 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 pega a habilidade, uh, pegou na ponta, cara, mano, faz isso aqui bem rapidão, Pikachu, vem, 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 Pikachu, é oito, é oito, vai que eu tô farmando só cinco aqui, pronto, farmei, toma, toma, bora, Pikachu, bora, Pikachu, rápido, mano, rápido, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, Pikachu, é oito, é oito, Pikachu, é oito, Pikachu, cola, vem, vem aqui, vem, vem aqui, sumiu, Lucario, tu sumiu, Lucario, tu não sabe o que aconteceu, boy, o tarotaro, o tarotaria, entrou, 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 agora mete o pé, mete o pé, mete o pé, agora mete o pé, mete o pé, não me pega, não me pega, não me pega, Pega, papai. Não pega. Ainda faço corpicha aqui de boa, ó. Já tem o ult. O ult, pai. Deixa eu ver se eles vão ali no Dradinal. Só pegar... Deixa eu ver se eu consigo pegar nível 13, mano. Ô, rouba não, rouba não, na moral. Trouxa. Eita, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Papai, olê, olê. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eles vão lá, eles vão lá, certeza. Beleza, certeza que eles vão lá. Então bora matar esse Pikachu aqui, mano. Tão lá, tão lá, tão lá. Usabilidade, usabilidade. Roubamos, 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 matamos o Pikachu. Vai fugir não, pai. Tu não foge não, nem a pau. Toma, foge não, mano. Pensa que vai fugir de mim. Foge de mim nem a pau, moleque. Botar mais ponta aqui, ó. Já corro, mano. Nossa, nasceu, eu tô sem ult. Aí é um problema, calma, calma, calma. Nossa, mano, tô fazendo um V9. Ih, vamos tomar 40 pontos ali, velho. Quantos pontos faltam aqui, hein, mano? Porque ele tá vindo atrás de mim, cara. Me deixa. Ah, eles tão fazendo, mano. Eu tô sem... Não sei o que fazer, velho. Ah, não teve, cara. Ah, mano. Mano, tem 3 AFK no meu time, 2 AFK no meu time, cara. Eu não entendi nada, mano. Caraca, velho. Família, literalmente só tinha eu e o Pikachu no jogo. Não tinha mais ninguém. Tentei roubar o Zap, mas não consegui, cara. Se eu tivesse o Ultimate, eu acho que eu roubava. Mas como vocês viram, o bicho tá muito quebrado, cara. Se eu tivesse... Mano, o cara ainda é um... Ah, o cara pegou. Legal, ele pegou o Charizard. Tem 3 AFK no meu time. Eu tava jogando com 3 AFK, moleque. Eu tava carregando 3, cara. Tá vendo? Como eu sei que tem 3 AFK no meu time? Porque eu morri. E eles 3 estão base, mano. Eles 3 estão base. Só tinha um... Mano, ó. Eu vou sair agora e eles vão me seguir. Presta atenção. Olha que horrível, mano. Na moral, olha que horrível, cara. Vamos lá, vamos lá. Vê se nós batemos esse bicho aqui. Nossa. Caraca, o dano que eu dei. Mas é isso, família. Mano, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido como esse Pokémon tá forte. Esse Pokémon tá muito quebrado. Desculpem se eu fico muito calado. É que eu fico focado na gameplay, cara. Já falei sobre isso. Mas, cara. Ele tá meta. Podem usar. Aproveitem. Antes que ele seja nefado, ele vai ser nefado. Não tem como, cara. Ele tá bem quebrado mesmo. Ele tá bem quebrado. Vai ter gente que não tá quebrado. Pá, pá, pá. Essas coisas. Mas ele tá, cara. Ele tá, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que achou. Com certeza eu vou ser MVP, tá ligado? Não sei. Não sei não, né? Com certeza eu vou ser MVP. Olha aí. Olha o dano disso, mano. Olha o dano disso. Você quer dano... Mas eu matei, mano. Dá maluco, velho. Só tinha eu, cara. Só eu fiz ponto. Se eu não me engano, eu fiz 100 pontos aí, mano. 130 pontos pra mim. 130. Galera, entrou e quitou. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz. Ah, maluco. 128. Olha aí, MVP. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu ganhei tudo, moleque. Valeu. Iver, Iver. Pá.